Fala aí galera, a gente tá aqui hoje em uma parte do mapa, né, que a gente vai começar, de manhã em frente. Então vamos começar aqui, né, meu amorãozinha. Vamos ver no que vai dar. Tô aqui na paz. Começando aqui, mais um. Vamos ver, aqui já cheguei o balzinho. Nossa, o balzinho tá bom. Peguei tudo aqui. Peguei esse bal, né. Peguei mais madeira aqui. Vamos lá. Agora a gente tem que partir pra achar o balinho. Olha, aqui a gente é tão ruim. Gente, quando a gente não tem, acho que a gente pode morar aqui, né. E aí a gente faz esse mercado de novo. Vamos pegar essas madeiras aqui, ó. De manhã da caça. Essa madeira a gente vai fazer isso. Eu não sou bom, eu não sou torta. A gente vai fazer uma casinha aqui, meu amor. E aí o que faz isso? Ó. Tá bom, mano. Vamos buscar o balão. Tá bom, esse jogo, meu amor. Com calma, meu amor. A gente tem que ir pegando. O que é que é? Só porque a casa é infinita. Não dá pra mim, né. Vamos pegar aqui. Peguei. É isso. Vamos pegar aqui. e já saímos aqui e saímos em madeiras que hoje em dia estamos escassando coisa boa, já estamos em 3 portas e essa fazemos nossa porta e vamos pedir mais madeira agora a gente vai conseguir fazer os slabs para fazer o chão da casa vamos fazer aqui os slabs vamos fazer aqui o chão e... e nem aí que pode ser, que pode ser bom a gente também tem um pouquinho de navio, mas... que bom, hein? vamos fazer aqui por cima um pouquinho mais alto e tirar essa porta aqui beleza! vou fazer um pouquinho mais de acelerador e não encontro ele que está guardado certinho, beleza o clé está pronto vamos botar agora aqui no futebol e o porco não ficou em cima do chão então a gente vai ter que fazer logo tenho aqui o meu paciente vamos botar um pouco mais vamos botar um pouco mais não vai juntar nada então pinça aqui no futebol acho que aqui então Quem que se importa, né? Vou fazer o meu slide aqui, vou deixar ele conectado. Vou deixar o outro aqui, né? Não, não deixa o lado aqui. Beleza. Vou colocar aqui. Pronto. Agora ficou legal. Pelo menos eu acho. É uma bosta. Beleza. Tudo feito. Tem o baú, tem aqui. Agora eu tenho que pegar mais coisas. Por isso a gente precisa de uma coisa. Então eu vou dar, eu vou fazer aqui minhas coisas. Vou dar um corte e depois eu volto. Ok. Já tava ficando de noite aqui. Já fiz todas as minhas ferramentas essenciais, assim, mais essenciais. Agora, enquanto eu tava fora também, eu fiz essa cercadinha aqui. E qual que é o meu objetivo? O objetivo é conseguir levar um lobinho desse lá pra dentro. Pra aqui. Pra que daí, mais pra frente. Tô mexendo com a outra. Vou aumentar o lugar no bato aqui. Muito cuidado. Muito cuidado. Nossa. Lobinho, lovinho. Tó. Tó, lovinho. Tó. Vai. Vai, vai. Sei que você não gosta de moção. Você quer uma moção. Mas agora não vai. Vamos, lovinho. Lobinho. Desgraçado. Fica fugindo. Vai. Lobinho. Vai. Lobinho. Vai ficar do mal daqui a pouquinho. Lobinho. Vai, lobinho. Lobinho. Não, não, não. Não. Existe. Eu não vou pegar mais esse lobinho. Fiquei muito chato. Que bosta, lobinho. Não me quis. Ninguém quer. Não, não, não. Vou deixar essa serra nem pra aqui, ó. Eles. O que acontecem? Tu tenta pegar aquele lobinho? Não, a gente vai precisar de ocilho. A gente vai precisar de ocilho. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Comer. 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 Precisa abrir uma ovilha. Mas onde que a gente vai deixar o ovilha agora? Deixa o ovilha agora. Não foi. Tu lá, uma o ovilha, uma o ovilha. Três ovelhas. É o essencial. Vamos buscar um jumbi do lado, desgraçado, viu? Vem cá, vem cá. Nossa, muito forte. Dá uma porra também. Olha só. Bíris, bíris. Vem cá. Um avião, vem cá. Fica mais, fica mais. Fica mais. Fica mais. Não vou voltar, não vou voltar com aquele bicho ali, meu Deus do céu. Não vem, não vem atrás de mim. Vem nessa, vem nessa. Tá bom, meu. O que é que eu faço? 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 Esse bicho aqui, mano. É um zumbi geneticamente modificado. O que é que eu faço isso? Ah, tá. Passado, mano. Minha casa agora, gente. Eu perdi minha casa. Não consigo achar ela mais, gente. Meu Deus, meu Deus, calma isso, gente. Minha casa, achei minha casa, achei minha casa. Eu perdi minha casa. Engraçado. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, seu filho. São lobos. Se feche, se feche. Fazer uma cama, rápido. Não tem madeira. Não! Não! Sai da mente! 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 Mata tudo! Estou errando! Estou errando! Fiz a minha bad! Joga fora! Joga fora! Meu Deus do céu! Preciso de alguma coisa! Bota a bad no chão! A bad não vai em cima disso todo leve! Eu sei o que eu vou fazer aqui! Acabem o buraco! 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 A gente pode pegar aqui! Sem mudar o buraco mesmo! Tentar achar o buraco! Se der tempo! Imagina assim! É uma ravina! Não é só! Se liga na ravina! Passar o buraco aqui! É uma ravina! É uma ravina! É uma ravina! Está liga! Passem! É uma ravina! Está liga! Vamos lá. 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 Vamos lá.